Esse é o DJ Goodog, o cachorrão das putas É o DJ Goodog, no papel da putaria No papel da putaria No papel da putaria No papel da putaria É o DJ Goodog, no papel da putaria Tu joga pra trás, tu costa e encosta DJ do baile te sarra piroca Tu joga pra trás, tu joga pra trás Costinha, costinha, costinha Tu joga pra trás, tu joga pra trás